Olá, pessoal! A coluna Economia e Negócios está de volta aqui para tratar dos assuntos do nosso querido Brasil. Tivemos, domingo, um evento muito importante. Dia 17 de abril foi um dia histórico para o nosso Brasil. Novamente, um processo de impeachment foi levado à Câmara e votado com aprovação maciça dos deputados a favor do impeachment da presidente Dilma. Trata-se de um primeiro passo em busca da nossa recuperação econômica. Eu não sou advogado, muito menos jurista. Minha área é Economia e Finanças. São as áreas a qual eu milito, estudo e trato. Mas não posso me furtar a falar e comentar a respeito do que a gente ouve e lê por aí sobre esse aspecto. Alguns falam em golpe, discordo. Golpe é roubar o povo. Golpe é destruir a economia como a nossa economia está sendo destruída. Golpe é termos 10 milhões de desempregados ao qual o Brasil está, a situação de hoje. Golpe é ver a nossa economia se deteriorar. Golpe é não ter esperança e confiança. Isso sim é golpe. Eu estou bastante esperançoso porque acredito que nós demos o primeiro passo para a busca de uma recuperação econômica efetiva. Acredito no Brasil. O Brasil é viável. O Brasil tem jeito. Só é mal administrado. Que Deus abençoe o Brasil e que a gente consiga vislumbrar novamente oportunidades, esperança, projetos e crescimento nesse país. Essas são as dicas de hoje, com o meu comentário sobre a situação econômica do nosso Brasil, principalmente essa crise política. Tenham todos uma ótima e abençoada semana e, como sempre digo, vamos em frente.